Um jogador apenas na barreira, vem ela, levantada, perigosa, Douglas, soltou! Gol! Gol! O do Azul, o do CSEA! O homem tá enjoado, tá fedendo a gol! De La Togui, camisa 9! Quando eram jogados 29 da primeira etapa, ah, Douglas! Assim não, meu filho, que vacilada! Ele foi tentar encaixar, a bola bateu no queixo, sobrou limpa pro artilheiro que tava lá só pra conferir de perna esquerda, tocou curtinho pro fundo do gol, vibra muito De La Togui!